Olá, muito, muito bom dia. Mais uma edição do Jornal Gente, começando pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV, nesta terça-feira, hoje é 18 de junho de 2024. Você se lembra que ontem nós falamos sobre a reunião do Presidente da República com a chamada Junta Orçamentária, em que eles iam centrar para olhar números, quem sabe anunciar algum tipo de redução de despesas, porque a conta não está fechando, né? Bem, como todo mundo já previa, dessa reunião não saiu nada. Mas houve uma novidade que, de alguma forma, deu algum fôlego para o governo federal. Não foi de reunião, não foi de corte de gastos, não, não, não. Veio da Petrobras, é a maior empresa brasileira que vira e mexe e traz boas surpresas para a nossa economia e para as contas do Tesouro também. Bem, ontem o Conselho da Petrobras, por 10 votos a 1, aprovou um acordo com o CARF, que é o Conselho de Administração de Recursos Ciscais. O que fez a Petrobras pela decisão do seu conselho? Disse o seguinte, CARF, eu não vou mais contestar aquilo que você disse que eu devo, 44 bilhões de reais relativos a algumas operações no exterior entre 2008 a 2013. Em contrapartida, entrego 19,8 bi, quase 20 bilhões de reais, e o assunto está encerrado. Ambas as partes ficaram felizes e vida que segue. Esse reforço vai direto para o Caixa do Governo Federal. A maior parte, aliás, desses 20 bi, entra direto no Tesouro e, de alguma forma, durante algum tempo, tira um pouco a pressão sobre ajuste fiscal. Muito pouco. É uma forma do governo ganhar tempo, porque essa receita, que é uma receita expressiva, 20 bi, é extraordinária. Ela não vai acontecer de novo, não se repete. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, segue fazendo contas, pelo menos diz que é isso que está acontecendo, para tentar entregar algo que seja alíquido pelo mercado, como, ao menos, uma tentativa de redução de despesas. Por exemplo, como o ministro disse ontem, aumentando o pente fino sobre programas sociais pagos indevidamente, o que poderia liberar até 16 bilhões de reais. Vamos ouvir. Liberar espaço orçamentário para acomodar outras despesas e garantir que as despesas institucionárias continuem no patamar adequado para os próximos anos. E sobre a tal da reunião sobre corte de gastos, envolvendo ministros, presidentes da República, planilhas e mais planilhas de números, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que ela foi, aspas, muito produtiva, que o presidente Lula acompanhou o cenário de evolução de receitas e despesas. Resumindo, ela começou como terminou, com nada, saindo de lá, de concreto. O mercado esperava uma sinalização diferente, que não veio. Por isso, o dólar ontem subiu forte, fechando na casa dos 5,42, maior cotação desde janeiro de 2023. O Ibovespa segue em queda. Aliás, a Bolsa de Valores brasileira tem o pior desempenho neste ano entre os países do G20. A gente está ali na lanterna. Ontem, o Ibovespa fechou abaixo dos 120 mil pontos, menor patamar de 2024. E agora, a expectativa toda do mercado, voltada para a reunião de amanhã do Copom. E a expectativa é que o Banco Central encerre o ciclo de redução de juros, mantendo a Selic alta em 10,5%. E isso, de alguma forma, joga uma água naquela fervura que o governo diz ter de redução dos juros, mais aumento da arrecadação para chegar a algum tipo de equilíbrio fiscal. Aumento na arrecadação, alternativas ou quase se esgotaram ou já se esgotaram. E redução dos juros dificilmente vai acontecer ainda este ano. A gente volta ao ponto inicial. Aquela reunião que aconteceu ontem e que, infelizmente, não deu em nada.